Havia aqui atrás, exatamente em março de 64, uma exposição de cartazes cubanos. Nós assaltamos essa exposição e eu mesmo levei pra casa um cartaz da mãe de Gore encenado em Cuba. Porque a gente sabia que aquilo ia ser, sei como foi, de fato, fechado horas depois. Então antes que fechasse, a gente cada um levou pra casa o dia, como souvenir, como lembrança. Banda passar, cantando coisas de amor. Uma das práticas dessa juventude transgeada era roubar carro. Entrar no carro era fácil, com a mão assim, no vidro, na hora que ele cediu um pouquinho, você fechava a mão, pá. Não era muito sofisticado, não era com aquelas coisas, carame, não, porque eu não tinha nem essa habilidade toda. A graça era essa, passear de carro até acabar a gasolina. Eu fui preso, né, eu tinha 17 anos por causa disso, né, porque eu fiz uma burrice também. Eu e eu, né, éramos dois essa noite. Nós fomos roubar um carro que a gente já tinha roubado uma vez. Evidentemente o cara não era idiota, só nós que era. Ele tirou um negócio, depois a gente ficou sabendo, ele tirou um motor, tirou um cachimbo. Ele tirou, simplesmente tirou o cachimbo do carro e nós descemos, no ponto, o carro desligado até o muro do estádio do Pacaembu. E ali começamos, sem nada de pegar, sem nada de pegar. E de repente encosta o camburão. Aí desce, ah, coisa, aquela armada e tal, eu e esse meu amigo, presos, né. Aí entramos no camburão e tome porrada, era muita porrada. Porque os caras já queriam que a gente fosse ladrão de uma quadrilha que roubasse carros sistematicamente. Aliás, éramos. Mas não, assim, diletantemente. Queriam que nós fôssemos uma quadrilha de roubos de carro mesmo, profissionais, apesar da cara da gente. Até que alguém se tocou ali que a gente poderia realmente ser menor de idade. E não ser esses criminosos, todos que eles estavam querendo que a gente fosse. E tiraram foto da gente, inclusive saiu no jornal. Na última hora, BH, era eu e o outro, e com aquela tarja preta, né. Eu era mais pra bagunceiro. Se bem que não era muito mau aluno, mas havia algumas coisas que me interessavam mais. Tinha um curso de desenho industrial. Aquilo me interessou. Eu me lembro de uma que era você... Você tinha, por exemplo, não sei quantas pessoas ou famílias, unidades familiares, não sei bem como é que era. Num espaço, aí dava um espaço, 300 por 300 metros quadrados. Aí você tinha que instalar nesse espaço, não sei quantas famílias. Eu lembro que era um espaço grande, assim, então. E cada um foi fazer o seu trabalho. Aí chegou no dia... Eu cheguei com o meu trabalho. Era um projeto de prédios espalhados nesse espaço. Aí eu cheguei aqui e aí eu pusei uma espécie de catálogo. 240, moço. 120 outros. 1.300 que eu já fiz. Eu tinha feito um todo. De 500 centavos. Eu tinha uma justificativa. Só dava um espaço verde. Só dava muito espaço verde. Mas eu tinha feito... É quase as torres gêmeas. É quase o percursor das torres gêmeas de Manhattan. Eu vim lá na Imanovia, onde é? Eu estou aqui. Eu não estou aqui. De 400 andares. 200 apartamentos por andar. E aí eu quase não entreguei. Eu entreguei morrendo de vergonha, né? Porque eu percebi, pela minha pesquisa de campo aqui, antes de entregar, com essas pessoas reunidas aqui no Sagão, que o meu trabalho não ia agradar. O show que eu vi era... Mesmo da... E aí eu... Era só o da... Nada, nada, nada. O que você escreve? Um quadro. Lembra o que... Nessa, nessa, nesse... Estamos no... Também da... Pra... 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 Sei lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.